E vamos começar aqui justamente com um vídeo do meu querido amigo, bem-vindo, Siqueira, telefonema para Mauro Cid, vamos ver aqui. Tá chamando, tá chamando. Ele tá na cadeia, mas tá chamando. Alô? Por gentileza, eu gostaria de falar com ele, ele, como ele, o clone de Carmen Miranda, o pequeno notável, o rapaz do pega-rapaz, o fardadinho, o tchutchuca fardadinho. Não sabe quem é? O crush do Bolsonaro. Ah, agora sabe. Eu posso falar com ele? Eu posso falar, mas duvido que ele vai responder. Mas pode ser, eu tenho perguntas muito pertinentes para o futuro do país que ele pode vir a responder. Chama ele pra mim, chama. Ele tá ocupado? Fazendo o quê? Ah! Exercício de alongamento para crescer mais. Mas ele já é um grande homem, nossa senhora. Sentado no colinho do bolso do Bolsonaro, ele vê o sugar... O senhor desculpa, ele tá rindo. Vira o sugar dad dele. Chama ele, diz que sou eu. Quer dizer, é o canal do Sassarico que quer falar com ele. Tá com interferência. É o canal do Sassarico, eu quero falar com ele. Eu aguardo, eu aguardo. Todos dizem que eu voltei americanizada. Com a burra do dinheiro, que eu estou muito rica. Que não suporto mais o ronco da cuir. Alô! Alô! Ele não fala, ele só faz hum, hum. Ele não pode falar. Ele tem um habeas corpus. Alô! Querido! Que prazer falar contigo. Você tá de farda, né? Vai avisando logo pra saber. Ah, você dorme de farda, acorda de farda. De farda. Faz as necessidades de farda. Mas tira a calça, pelo menos, pra fazer as necessidades. Ah, não tira, fica todo cagado do mesmo jeito, mas de farda. É. A farda é a alma do soldado, já dizia o general Otávio Costa. Você não pode se desfazer da alma, né? Tem que ficar com ela, senão você morre, exatamente. Mas, querido, eu queria falar com você. Você, de acordo com o habeas corpus, não vai falar nada, pra não se incriminar. Não, mas são perguntas bobas que você pode responder, por exemplo. Como é o nome da sua mãe? Mamãe chama como? Não vai se incriminar, não vai dizer o nome dela. Porque ela tem algum problema criminal? Não sei se falar, vira como? Tá, eu passo pra outra pergunta. Assim, bem importante pro cenário nacional. Qual a sua cor favorita? Hein? Não pode falar? Mas nem verde e amarelo? O vermelhinho? Azul da cor daquele céu? Não tem, não tem? E filme? Já viu algum filme? Que filme você lembra que viu? Também não pode falar. É boa, o diálogo com você é muito bom. Você, nossa, você dá uma colaboração impressionante. Já leu algum livro? Isso, então, ele não pode falar de jeito nenhum. Se falar, ele se compromete ideologicamente. E o que é que você come? O que é que você gosta mais de comer? Ah, sim. Sobretudo, perguntas sobre sexualidade é que você não se responde pra não se incriminar. Tá certo. Você vai ver televisão? Não pode falar também. Se você vê, qual é o seu programa favorito? Hein? Não tem nada disso pra ver? Se o Rio Santo vem aí, nada? Não pode falar. Não pode falar porque... O que é que você gosta de visitar quando você sai pra passear? Também não pode falar, porra. O que é mais que você gosta de fazer no fim de semana? Ficar calado por causa do habeas corpus pra você não se incriminar. Quando você vai ao banheiro, você limpa a bunda com papel ou usa chaveirinho? Chaveirinho. Chaveirinho não. Você já me atrapalha todo. Chuveirinho. De acordo com o habeas corpus, não vai falar nada pra você incriminar. Ah, mas se você disser, olha, eu limpo o bumbum com papel, incrimina o quê? O advogado tá falando. Pode incriminar que papel está usando, vão querer cópias do papel. Sei, senhor, sei. Cópias do papel pra ver se... Vão dizer que é minuta do golpe. O que sair de lá no papel é minuta do golpe. É difícil realmente falar com vocês. Bom, eu agradeço a contribuição, né? Foi muito bom falar com vocês. Mas me diga uma coisa. Você que é assim tão falastrão, tão gentil no responder, você vai à merda de barquinho ou vai a pé mesmo, hein? É assim que você não pode responder, né? Se for de barco, compromete a marinha. A pé compromete a infantaria. Eu entendo, doutor, eu entendo. Ele não pode falar nada. Tá certo. Como é seu nome, doutor? Tô falando com o advogado dele agora. Seu nome? Ah, também não pode dizer. Tá bom. Fico muito satisfeito com essa entrevista. Perfeito, é. Um abraço. Deixa eu falar com ele no final. Aqui, ó, coisinha. Presta atenção, coisinha. Tá ouvindo, né? Ouvindo você ouve, né? É. Um abraço pra você, meu filho. E um abraço pra quem for da família. Fique em silêncio. Boca fechada, não entra mosca. Guarda tua boca pra comer farinha. Tu vai pegar uma cana dura, mas... Em nome de Bolsonaro, né? Tu aceita, né? É gente firme, é. Exatamente. Grande companheiro de fibra. O Mourão diria isso, é. De fibra de poliéster, né? Bom, seja lá como for, liguei pra dar esse abraço. Te aguardo na próxima volta da CPI. Da CPMI. Um abraço. Da sua mãezinha também. Tchau. Puta que o pariu. Como se diz aqui no Norte de Portugal. Foda-se. Meu querido amigo, bem-vindo, Siqueira. Sempre enriquecendo as nossas manhãs de segunda-feira e dos outros dias da semana também. Muito bem. Muito bem. Muito bem.